Agradecer imensamente, Big Modas, fazer esse look maravilhoso, estúdios HR, cabelo e make, sucesso total. Exagerado sim, sou mais você que eu, sobrevivo de aliança, com alguns abraços que me deu, E o que você te viu, o meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda, loucura, tortura, e que se dane a minha postura. Se eu não ter você ao vivo, eu só queria ter você por perto, mas você se uniu, é tipo um vício que não tem mais cura, E agora de quem é a culpa, a culpa é sua por ter esse sorriso, ou a culpa é minha por me apaixonar por ele, sorriso. Não finja que eu não tô falando com você, eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros.